Escutem! Então... Nós temos uma coisa pra discutir! Hã? É o que eu tô pensando? Nós conversamos sobre e decidimos aceitar a oferta, se nos aceitarem. Aceitamos sim! Eu tô tão feliz de ouvir isso! É que sabe, vocês são nossos crushes há um tempão já! O quê? Até eu? Eu não entendi! Ué, mas o que você não tá entendendo? Eu gosto de você há anos, seu idiota! Ah, mas eu não fazia ideia! A gente literalmente f***eu na sua cama! Mas tinha sido tudo na broderagem! Enfim, vocês querem namorar com a gente, né? É que a gente não tá afim de só ficar! É, total! A gente pensou nisso também! Nós não temos nenhum contato com esse tipo de relação, por isso esperamos a ajuda de vocês! Na verdade, eu nunca estive em nenhum também! Ah, eu também! Mas eu quero tentar mesmo assim! É claro que a gente sempre pode falar sobre isso, mas eu tô um pouco cansado pra isso agora! Eu gosto muito de vocês e eu espero que dê tudo certo na relação! Ah, antes de eu ir, será que eu posso... Beijar vocês? Claro! Até mais! Ah... Cê, calma amor! Você só acabou de ganhar mais dois namorados! Mas eu não acredito que isso tá acontecendo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma